Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, já estou assim, com as minhas presilinhas, quer dizer que a gente vai fazer maquiagem juntas e hoje eu vou trazer uma marca, uma make, uma marca que eu amo, que eu uso há muitos anos e eu tenho certeza que vocês também, que é a Payot, gente! Eu recebi várias coisinhas da Payot e eu quero muito fazer um tutorial com vocês inclusive recebi a nova base da Payot, que é a base retinol eu recebi duas cores da base retinol da Payot, a cor 40 e a 50 e analisando e já testando, porque sou dessas, vocês sabem eu vi que a 40 é a cor que fica mais próxima do meu subtom que ela tem um tom um pouquinho mais neutro olha essa embalagem, que luxo, da base retinol da Payot é uma embalagem de vidro e ela tem um pumpzinho maravilhoso, super bonito que eu tenho certeza que vocês vão amar ter na sua penteadeira o retinol é um extrato vegetal, retirado de plantas então ele tem esse acabamento mais natural, mais viçoso essa base tem uma cobertura média, que dá pra você construir camadas de acordo com a sua necessidade então vou aplicar aqui no meu rosto a base retinol da Payot tem um tratamento então você consegue usar a base no seu dia a dia além disso, tratar a tua pele e ela tem uma cobertura média, como eu já falei que faz com que você consiga ir construindo camadas além disso, ela ajuda a prevenir o envelhecimento precoce e controlar a oleosidade, hidratando mais a pele vamos lá gente, olha essa diferença a pele com um viço maravilhoso e aqui ó, a pele sem nada, com as minhas manchinhas aparentes eu acho que ela dá uma cobertura muito linda pra pele e ainda assim, ela deixa a pele natural sabe, eu acho que isso é uma das coisas que eu achei mais bonita nessa base que ela consegue deixar o acabamento natural bonito e ainda assim permanecer o viço além disso, você consegue ir construindo camadas e tudo mais o que eu achei é que é uma base que realmente dá aquela beleza na pele uma base que você sente que ela tá tratando junto além de que eu achei que ela disfarça as olheiras, os poros e as linhas finas, tá gente? eu senti que assim, a pele fica realmente muito mais bonita talvez uma pele madura, fica perfeita ainda, sabe? minha pele já tá quase caminhando por madura então assim, falta um pouquinho então eu achei que ficou muito bonito porque ela realmente disfarça as minhas linhas finas as partes que eu realmente preciso disfarçar o meu rosto e o que eu achei também com um pumpzinho você já consegue render bem a base, sabe? é uma base que rende bem, consegue espalhar bastante pelo rosto e fica bem bonito o acabamento mesmo olha aqui, base totalmente aplicada e gente, o vício da pele é real vocês conseguem ver, né? eu tô completamente apaixonada e pra mim, bases que tem tratamento ganham disparado na minha rotina do dia a dia porque é assim, você usa a base você consegue tratar o rosto enquanto você tá usando no dia a dia e ela é uma base que eu já fui usando ao longo dos dias e eu percebi que você consegue deixar ela bem mate então se o seu problema é uma base que é com essa naturalidade você consegue sim deixar ela mais mate usando pó, tá? então eu vou usar aqui com vocês pra vocês entenderem eu recebi vários blushes aqui da Paiô e o blush também é de tratamento, gente a embalagem é apenas lindíssima e eu vou usar esse aqui que eu acho que tem super a ver com o meu tom de pele que é o blush pêssego super lindo e aí eu vou aplicar aqui, ó e, gente, tudo muito aveludado, sabe? com acabamento perfeito e aí eu vou fazer uma maquiagem mais neutra pra variar vocês sabem que eu sou apaixonada por maquiagens neutras e olha como que a base já está se comportando no meu rosto ai, gente, eu amo, amo, amo base com esse acabamento mais natural, sabe? bom, selei com pó agora eu vou usar o blush rosa e lume olha isso como sombra eu tô muito na vibe de fazer umas makes mais românticas e vou retocar um pouquinho aqui gente, sério esses blushes também tem um acabamento tão bonito aveludado, sabe? vou usar o delineador também que tem a ponta super fina e eu vou aplicar só aqui no cantinho externo gente, a ponta é tão fina eu vou ter que chegar perto pra enxergar e agora eu vou usar essa máscara de cílios que é a máscara de cílios da Paiô que alonga os cílios, né? e eu, gente, tô numa vibe tão gostosa de maquiagem do tipo, não precisar mais usar tanto os cílios postiços eu tô muito feliz porque eu dou muito mais valor às máscaras de cílios e eu sei que as da Paiô são maravilhosas olha o aplicador dessa máscara e é tão pequenininho que pega lá embaixo e alonga uma camada de uma máscara nova sério, olha isso com apenas uma camada de uma máscara nova você tem esse resultado, gente vou passar mais uma camada e agora vamos de batom as embalagens dos batons da Paiô são sensacionais é toda metalizada, assim e é um batom em bala perfeito, gente olha e ele é muito pigmentado e como eu queria um acabamento um pouco mais natural eu passei um pouco e fui espalhando com o dedo mesmo pra dar esse acabamento, tipo, boca rosada, sabe? que era o que eu queria e eu tenho outras cores ó, tenho outras cores aqui esse rosa super forte é muito pigmentado, tá? eu fui aplicar assim e falei, nossa, vai ficar um rosinha clarinho fica nada é muito pigmentado os batons da Paiô porque ele é tipo um vinho chiquérrimo bom, considerações finais principalmente sobre a base da Paiô é uma base que deixa sua pele muito bonita sabe? com uma textura aveludada super assim parece que você tá com uma base que te deixa com cara de rica basicamente e eu estou completamente apaixonada no resultado que ela deu na minha pele eu amo base que tem tratamento e essa aqui é base retinol que hidrata sua pele controla a oleosidade da pele enfim, tem inúmeros benefícios além disso ela previne o envelhecimento precoce então pra mim é sensacional principalmente pra mim que estou chegando na flor da idade não é mesmo? e eu amei Paiô sério, amei eu acho que vocês deveriam comprar vocês vão se apaixonar a cor que eu usei é a cor 40 que tem um subtom um pouquinho mais neutro que eu acho que encaixou bem com o meu tom de pele e é isso espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gostou comentem aqui se vocês vão testar essa base nova da Paiô e todos os produtos que eu mostrei aqui e aí Obrigado.